Oi Luísa, tartaruga enorme que encontrei aqui na estrada aqui a noite. Muito bonita. Tá aqui com vergonha. Olha a cabeça dela. Pichona. Ela tá indo pro rio, que é o rio aqui próximo, rio Mundau. Bonita. Enorme. Se ela, se ela caminhar aqui... Olha. Caminhando aqui. Tá a missão dela. Vamos lá. Vamos lá. Rápida ela, hein? Não aumenta não, hein? Vamos lá. Vamos seguir aqui o destino dela. Sem hora lá, sair da estrada aqui. Pode ser perigoso. Deixa ela ir seguir o destino dela, né? Olha que tartaruga enorme. E é braba, viu? Tá aqui, ó. No meio da estrada. Acho que ela tá indo pra algum... Pro rio. Que aqui é próximo ao rio. Ó. Enorme. Tá vendo? Ó que bichona. Ó. Tentar no mato aqui. Deixa ela seguir aqui o caminho dela, né? Na cabeça dela. Parece uma... Uma cobra. Não é molida, né? Um pedaço, hein? Olha aqui. Deixa eu me empurrar. Ó. Deixa eu me empurrar. Deixa eu me empurrar aqui, ó. Deixa eu me empurrar aqui, ó. Deixa eu me empurrar aqui. Está à noite. Ó. Deixa eu me seguir aí. Deixa eu me empurrar aqui, ó. 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 Obrigado.